eu tô super feliz de ver você aqui e não tem nenhum problema se você quiser me chamar de tio lucas olha quem tá aqui gente a gente não tá conseguindo se ver eu tô aqui apertado porque hoje é dia de brincar de slime cruzado playlist completa com muitos desafios muitos vídeos legais aqui na descrição e completa de 50 mil likes em todos os vídeos da playlist exatamente sabe por que a gente vai parar de gravar mais tendo 50 mil likes em todos os vídeos é esse não bater ninguém mais grava vídeo nem o tio lucas 50 mil likes em todos os vídeos da playlist a gente vai abrir um canal juntos exatamente aí vai ser muito legal a gente muitos desafios melhores do que vai chamar tio kids lucas canal 60 mil likes vocês não quiserem se vocês acharem muito criativo 60 mil likes agora tá tá me explica como é que funciona a brincadeira funciona o seguinte nós vamos temos os números de 1 a 6 e cada um pode escolher a quantidade de ingredientes que quer colocar em cada número não é um ingrediente mas você pode colocar duas colas porque a cola é só uma pequenininha uma cola no glitter no dois coisas exatamente então já vai colocando aí já vai escolher colocando o que vocês querem entendi tá colocou depois de colocar depois de colocar eu já coloquei eu também já coloquei eu não terminei então o que você tá falando mas esse é só exemplo gente não tem glitter aqui não isso já é um que vai ficar no seu negócio ah é já eu já falei os nunca falei cola no um glitter no dois então troca então troca aí agora nós vamos tirar 21 e quem vai falar a produção aí ó assim quem ganhou é dois ou um o seu lucas ganhou sério então ele começa começa você vai poder impor vai tá tá de ó quem pô eu sou a segunda a falar então tá eu sou a última beleza duas rodadas isso você vai escolher um número e esse número que você escolher todo mundo vai colocar no recipiente pode ser que vire uma slime pode ser que não vire e são três rodadas não duas rodadas entendeu exatamente você pode falar duas vezes o henrique duas e eu duas então eu vou escolher o número 1 1 1 nossa que complicado bem complicado o meu hora que eu usar todo mundo vai saber o que é eu também eu espero que eu não tô conseguindo abrir você tem direito a mais um detalhe você pode substituir agora por outro ingrediente que você queira o onde você já tirou entendeu mas eu não posso trocar os outros lugares não nessa hoje não e eu escolho não não é o tio lucas ainda porque porque são duas vezes cada um são duas vezes cada um agora eu escolho o número 3 nossa gente isso aqui é engraçado agora você substitui o 3 porque se eu escolher 3 ainda entendeu tá entendi ah tá entendi então agora eu botei coca eu não tenho muito ingrediente aqui né vocês perceberam né eu peguei eu acho que todos eu acho que vai ficar muito bonito a minha também vai ficar maravilhoso não era exatamente o que eu queria fazer eu acho que o lucas não tem copo pode ser que não vire de olho a gente vai mexendo não henrique vai escolhe outro eu quero agora número 2 não é não é não sei lá não sei lá nossa minha mãe vai ficar top eu acho que a minha também eu acho que eu vou vencer quer mais? agora minha vez né tá tá vai tá escolhe o número eu quero 6 6? ainda vem tinta em tinta é tá tá eu coloco aqui e agora gente eu coloco o quê? ah já sei legal não vou pôr o ingrediente não vai trocar não hein tá todo mundo vendo não tô com mais não é possível substituir o ingrediente? mas antes de eu falar ah tá vai eu quero 1 1? oba também tinha agora sim saiu cola no ultimo? agora sim gente ele já tinha tido tira cola a primeira coisa que eu tive foi cola oi 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 não escuta você acha que ia ser burro? burro? ah eu não escurei eu não falo burro mas às vezes por não conhecer é brincadeira mas ela é um que eu escolhi cola primeiro e a coleta não deu nossa a minha tá linda tá eu vou mexer eu não tenho espátula pra mexer eu vou pôr mais sol que eu já fiz por quê? agora a gente pode mexer? já tá foram todas as rodadas foram foram agora já vai fazer slime sim e vê quem ganhou quem ganha apaga o cinema agora tem que ativar quem ganhar apaga o cinema? então vamos lá vou colocar a tinta na tinta ah eu não fiz a slime que eu queria fazer mas nunca sai o que a gente quer ah mas é que eu achei que podia ir trocando a minha quase que não vira slime por quê? não olha não pode olhar? não tem um negócio pra tá é só hora de acabar ah eu achei que era pro negócio da hora de escolher eu acho que eu ganhei é que eu achei que a gente podia trocar os ingredientes assim sabe mas pode durante a rodada? não pode eu falei que não podia é ela falou que não podia não é brincadeira no canal dela ela trocava ah e agora porque no meu canal mas eu falei que não podia mas quem inventou essa brincadeira foi ela então quer dizer que a gente tem que seguir as regras dela não mas o canal é seu ah e por isso tem que tipo as cores em cima de mim e o meu produção fala ai ah ah tá tá ah 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 tá agora eu to olhando olha que coisa mais menonha eu to falando eu coloquei um monte de glitter nesse filme uau tá tá a minha cor ah mas tá dura né aonde tá dura olha aqui tem uma não mas a minha cor nossa eu viajei total eu achei que podia trocar depois esses ingredientes olha isso posso contar o segredo? ahn vocês me sacanearam eu acho que preciso da rodada da Speed to look vocês fizeram trollagem lógico que não lógico que não o meu patinou certinho o meu também só que eu ganhei Henrique não é uma malha braga para de ficar demais na mesa ai qual é eu to meio que eu ia colocar eu ia colocar eu tinha entendido diferente eu tinha entendido que cada hora eu ia a verdade é que eu inventei na hora mesmo ah gente é que eu misturei cola branca se você não falasse o número 2 eu não ia tirar cola ahn a sua sorte que a minha cor tava no número 2 é que eu também olha só por isso que vocês não gritaram ai de casa que não era pra eu falar o número 2 ia ficar glitter, espuma e corante olha só eu tinha pouco ingrediente lógico que não você tinha tudo que eu tenho eu tinha menos ingrediente que todo mundo e eu fiz ela a mais bonita ahn que bom parabéns por que? não a minha slime ficou muito boa cola branca com cola transparente olha só quanto bubble pop quer ver? a minha ficou fluffy fluffy com glitter e bolinha colocou muita espuma sim eu também coloquei tanto olha só quer ver? a minha não ia dar cola não ia ter cola então daqui é espuma dá pra fazer slime com espuma? ó isso é barulho da minha, tá? para de brincar olha só gente no microfone agora é a vez da minha é muito boa vai sendo olha só aham olha só olha só não a slime ficou muito boa não vamos negar porém não ficou tão decorada ficou mais eu posso contar uma coisa pra vocês? ó mas quando abre aparece uns tio Lucas nos enganou por que? assiste um vídeo ah sim e lá ele fala eu odeio slime roxa e desde então só sai slime roxa mas você quer lilás gente eu gosto de lilás lilás é roxo? a minha tá mais bonita gente não perdeu e você só faz azul verde mar não 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 e você só faz rosa eu acho que eu tenho que um pouquinho de inveja da minha rosa não oh será? ai gente então é isso comenta ai se vocês gostaram o time tá tá em peso aqui no canal do tio Lucas gente gostei dessa brincadeira eu gostei porém eu demorei um pouquinho pra entender tanto tempo que esqueceu de colocar os ingredientes de colocar os melhores ingredientes mas é isso quem quer parte 2 agora sabotado é de repente sabotado comenta aqui embaixo deixa o like cinquenta mil likes se inscrevam no canal ativem o sininho passem lá no canal quis tem muito vídeo com o tio Lucas na playlist os melhores os melhores vídeos do youtube nacional vamos todo mundo lá pro céu todo mundo aqui ó sei lá eu gostei desse jeito vai Henrique vamos lá a smr gente uau bravo nós nos vemos nos próximos vídeos e eu espero vocês um super beijo do tio Lucas um grande abraço do Henrique um beijo até a tarde tchau tchau tchau